Mais uma entrevista aqui do canal de empreendedorismo mais complicado do YouTube. E hoje nem eu, nem você vão piscar aqui. Na verdade, a gente nem pode piscar, porque a gente vai ter uma aula sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é, como se adequar, o que fazer, o que não fazer. E esse é um assunto importantíssimo, que inclusive está assustando muito empreendedor, criador de conteúdo, autônomo, mega empreendedor. Tanto faz, e está assustando porque dá multa, dá multa alta se não tiver adequado a essa lei. Mas, enfim, hoje não sou eu que vai falar, não. Eu convidei aqui o Tiago Bento, advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, para ajudar a gente a acabar com nossos pesadelos. Tiago, bem-vindo! Obrigado, Daniel. Cara, vamos lá. Papo longo aqui, se a gente deixar, mas acho que é importante para todo mundo que está ouvindo mesmo. Primeiro, se apresenta quem é o Tiago. Eu falei um pouco se é especialista nisso. E depois de se apresentar, eu quero começar pelo básico. O que é a LGPD? Vamos lá. Meu nome é Tiago Bento, eu sou advogado, sou especialista em Direito Digital. E, além do Direito Digital, um pouco mais especializado na Lei Geral de Proteção de Dados, tanto a brasileira quanto a europeia, a privacidade e proteção de dados. Essa coisa que está tão em voga aí, está todo mundo falando o que é isso. E, bom, ajudando aí as empresas, os empreendedores, ajudando o pessoal a se adequar e as pessoas a procurarem seus direitos também. Quando que ela começou essa lei? O que ela é? Qual que é o grande objetivo dela? Então, Daniel, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger a nossa privacidade e a nossa intimidade. A Constituição Federal já protege esses direitos, são direitos fundamentais, mas a gente ainda não tinha uma lei específica para proteger os nossos dados pessoais, para proteger aquelas informações que identificam quem é o Daniel, quem é o Tiago, onde ele mora, o que ele faz, qual é o número do CPF, qual é o número do RG. E aquilo que é muito valioso para toda empresa, aquilo que é muito valioso para todo mundo e que a gente precisa que seja protegido, né? A nossa lei veio na esteira da lei europeia, a lei europeia veio antes e a nossa lei veio aí a partir de 2018, ela foi publicada em 2018 e sofreu aí para ser aprovada. E está valendo? Então, está valendo. A verdade é que ela sofreu muito para ser aprovada, era para ela estar valendo já há algum tempo, mas teve toda aquela discussão, tinha pouca gente adequada. No meio de 2018, a gente tinha alguma coisa de 19% das empresas adequadas à lei só. Com ela publicada, inclusive. E aí aconteceu que no final de agosto foi ser votado ali no nosso legislativo, foi ser votado para estender ela, estender, atrasar a validade dela para dezembro ou para maio do ano que vem e no apagar das luzes foi votado que ela estava valendo já. Ela está valendo, ela começou a valer em setembro. As multas dela, a gente vai falar das multas, mas as multas começam a valer só em agosto de 2021, mas a gente tem razões aí para estar adequado agora, porque as multas não são o único problema que elas trazem, que a LGPD traz para as empresas. Cara, isso é aquele típico assunto, né? Que se não for forçado, as pessoas vão deixando até o último minuto, porque não é fácil mudar, não é legal mudar, é contraintuitivo para o empreendedor. Como a gente estava até falando, né? Como consumidor, a gente não aguenta receber aquela ligação. Cara, que você pensa, da onde veio essa ligação que essa pessoa conseguiu o meu número? Oferecendo produto. Você compra um apartamento e começa a ligar para oferecer crédito, para oferecer um sofá. Você começa a ficar de onde vem essa ligação. E a lei é exatamente para evitar esse tipo de situação, né? Exatamente. A partir de agora, quando você recebe aquela ligação, você tem o direito de perguntar, olha, de onde você conseguiu o meu número? Qual a informação que você tem sobre mim? É só o número que você tem? Você tem meu nome? Você tem meus documentos? E a pessoa do outro lado da linha é obrigada a responder. Ela é obrigada a responder. E você pode também, outro direito que você tem agora, é falar, olha, apaga meus dados daí, apaga meus dados do seu cadastro. Não quero mais que você tenha, não quero mais receber ligações. E se... Oi? Pois não. Existe um lugar central para você fazer esse tipo de reclamação ou é um a um? Existe um lugar central. Essa é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma agência governamental tipo o PROCON, mas que vai servir só para esse tipo de reclamação, esse tipo de fiscalização. Ela ainda não está valendo. A lei está valendo, mas ela ainda não está criada, não está pronta para receber, mas ela vai estar também em agosto de 2021, que é quando as multas começam a valer. Legal. E agora, cara, assim, olha o olhar do empreendedor, né? A gente já viu que é importante, que a gente precisa se adequar, não tem nem muito o que discutir, é lei, mas eu te dou dois exemplos práticos aqui que eu quero que você ajude a guiar. Eu tenho uma marca também, uma marca de moda, que chama Artigo 26, e eu, no momento que a pessoa compra no meu site, ela coloca lá o dado, o nome, o e-mail, o telefone dela. Significa que eu não posso mais usar esse e-mail para mandar daqui um mês, depois que ela comprou, perguntar se ela está curtindo o produto, ou eu tenho esse direito já que ela comprou de mim? É o intermediário, é o meio termo aí. O importante com essa lei é, ela não veio para impedir os negócios, ela não veio para impedir que você se comunique, nada desse tipo. Ela veio para trazer transparência. Então, caso você queira pegar os dados das pessoas para se comunicar com elas, para mandar um e-mail, ver se elas curtiram, o que elas compraram, você pode fazer isso, desde que você informe para elas que você vai fazer isso, e elas concordem. Então, você vai coletar os dados dela, olha, eu posso daqui um mês, ou daqui, quanto tempo for, entrar em contato com você para ver se você gostou? Ela vai clicar ali, vai falar, pode, tudo bem, ela vai dar o óculos dela ali, e legal. Outra coisa importante também, isso é muito importante, é que isso seja usado só para aquilo que você falou que ia fazer. Então, se você está pegando o dado da pessoa para entrar em contato com ela e perguntar se ela gostou, ou para mandar ofertas, isso também é possível, né? Você não pode pegar esses dados e vender eles para um parceiro, você não pode usar esses dados para fazer qualquer outra coisa diferente daquilo que você informou. Mas é simplesmente eu colocar ali no momento da compra, né? Na hora que a pessoa finaliza a compra no site, eu coloco aquele opt-in, coloco um termo lá do para que eu vou usar, se ela aceitar, eu estou liberado para entrar em contato com ela. Coisa que não tinha antes, agora é simplesmente eu preciso informar o que eu vou fazer. É isso. Exato, exato. Você precisa informar, existem, claro, alguns outros princípios que você tem que seguir. Mas esses princípios, eles são bem óbvios se a gente pensar deles num ponto de vista ético. Por exemplo, você não vai requerer dados como a opção sexual da pessoa para mandar um e-mail para ela. É desnecessário, não é adequado. Então, esse é um outro princípio que você precisa seguir. Poxa, eu vou pedir só o que eu preciso. Outro princípio, eu não vou guardar dados de 20 anos atrás de uma pessoa que já não tem nenhuma relação com a minha marca, com a minha empresa, só por guardar. Isso traz um risco para você. Então, de uma maneira ética, você tem que ter ali um prazo, alguma coisa que vá te dizer, olha, a partir daqui esse dado não é mais interessante para mim, eu vou deletar. E, claro, a segurança. Uma das coisas que moveu a criação da lei foram os vazamentos de segurança que a gente tem aí, vazamento de base de dados, que acontece todo dia. Então, tem que tratar esses dados com muita segurança, com muito cuidado. Eu acho que é assim, né? A gente se colocar do lado consumidor. O que a gente, como consumidor, a gente empreendedor, como consumidor, não gostaria de que fizesse com a gente. É colocar lá e pensar, cara, eu como empreendedor, eu também não posso fazer isso com o meu consumidor, né? É simples. Quando você coloca essa premissa na frente do dinheiro, na frente do lucro, as coisas começam a ficar mais claras. Mais um exemplo aqui também, acho que tem gente que está assistindo a gente que é criador de conteúdo. Eu, com esse canal, por exemplo, tenho uma base, um de e-mails, de pessoas que se cadastram na minha newsletter para receber conteúdos, que eu divulgo mensalmente, semanalmente, enfim. Eles se cadastram com o objetivo de receber conteúdo. Se eu, por algum motivo, quiser vender um produto meu ali, eu criei ali, eu estava enviando só conteúdo de ensinamento, de ensino para as pessoas e no meio eu coloco uma venda. Posso fazer isso? Você precisa da autorização da pessoa para fazer isso. É aquilo que a gente falou da finalidade que você conta quando você está coletando os dados. Se a pessoa te deu aquele dado só para receber conteúdo, você quer mandar uma campanha de marketing, alguma coisa de um produto, você entra em contato com essa pessoa, afinal você já tem o e-mail dela e fala, olha, posso te enviar também conteúdo comercial? Se ela disser sim, você pode. Aham. Então, eu tenho que pegar essa base que eu já tenho na base pronta. A partir de agora, eu tenho que pedir permissão para fazer, para continuar fazendo o que eu já fazia ou só para mudar o caminho do que eu fazia? se você já tem esse consentimento, se você já tem essa autorização prévia, por exemplo, a pessoa assina a newsletter voluntariamente, ela clica ali para receber a newsletter. Então, esse consentimento já é válido. Então, você não precisa fazer mais nada, você só precisa ter como provar. É muito importante a gente ter em mente a prova. Se amanhã a autoridade de dados vier para você e falar, olha, por que você estava mandando e-mail para esse cara? Por que você estava mandando o sonho de slatter para esse cara? Você vai poder mostrar, olha, no dia tal, ele se cadastrou aqui e por isso começou a receber. Está tudo certo, está tudo legal, você provou que você está dentro da lei. Entendi. E prova não precisa ser só esse opt-in, né? Vou te dar um exemplo prático também. Criadores de conteúdos que dão palestras, vai, eles pegam ali no preenchimento da informação, do cadastro da pessoa, ele tem um e-mail presencial ali, se a pessoa assinou um papel. E ali no presencial está escrito que também posso, a partir daquilo, eu posso usar a informação para distribuir na newsletter. Isso serve como prova também? Serve. A LGPD, ela se aplica, a gente tem, algumas pessoas têm a ideia de que ela se aplica só para os meios digitais. Não é verdade. Ela se aplica para todos os meios, inclusive papel, mídia física, tudo. um consentimento, uma prova de consentimento, uma prova de um opt-in, mesmo no papel, ela é tão válida quanto uma digital. Legal. E sempre ter a opção de opt-out, né? A pessoa tem que ter o direito de sair. Exato. Ela tem que ter o direito de sair e esse direito de sair tem que ser sempre respeitado. Isso é um problema que muitas empresas elas enfrentam. Às vezes, você faz o opt-out de uma lista e em outra permanece. Então, se a pessoa fez opt-out, esse opt-out tem que se conversar entre as listas. Sim. E um direito que as pessoas têm também, a partir de agora, é o direito de pedir o apagamento dos dados. Aquela ligação que a gente falou no começo, a pessoa te ligou te oferecendo um produto, você não sabe de onde ela pegou os seus dados, você não sabe, você não quer o produto, você pode falar para ela, quero que você apague meus dados da sua base e tem que apagar de todas as bases. Senão, pode reclamar com a autoridade e falar, olha, eu pedi para pagar meus dados, eu fiz o meu opt-out e a empresa não respeitou. Mati, isso, a LGPD, é extensão um pouco daquele, não lembro quanto tempo atrás faz, que tinha aquele site que você entrava, se cadastrava, não lembro se era telefonia, o que era, se era internet, você cadastrava seu número lá para não ligarem mais, só que agora é para todo mundo? É como se fosse, é como se fosse, é que a LGPD, ela traz mais direitos do que aquilo, aquilo era só um não me perturbe, acho que era esse o nome da lista, inclusive, não me perturbe. Agora, você pode pedir que a pessoa não te perturbe, que ela apague seus dados, que ela corrija seus dados, uma série de outros direitos, mas é na mesma esteira, na mesma loja. E se a LGPD for levada até a última consequência, se a LGPD realmente for respeitada, uma lista como a do Não Perturbe não vai fazer mais sentido, você não vai precisar de uma lista. Cara, e vale para qualquer tipo de empreendedor, para qualquer tipo de, qualquer tamanho de empresa, qualquer tipo de negócio, o dono da barbearia, a tia que vende bala, ela não pode usar a informação de quem comprar dela, ou pode usar com consentimento, mas vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Isso é uma coisa também bem, interessante. Falando um pouco das multas, as multas, a principal multa mais conhecida é de até 50 milhões de reais. Ela vai passar a valer em agosto. Por caso? Por caso, por incidente. Caraca! 50 milhões de reais. Só que isso é limitado a 2% do faturamento anual de uma empresa. Então, ainda é muito, né? Eu acho que 2% do faturamento anual é muito para todo mundo. só que muita gente entende que isso vai valer só para gigantes de tecnologia, Google, Facebook, não é verdade. A gente consegue ver na GDPR, a lei europeia, que é a base para a nossa, né? A gente copiou bastante a GDPR porque ela é muito boa, por isso a gente copiou. a gente consegue ver que nas multas que eles já aplicaram, tem multa para restaurante, tem multa para empresa de aluguel de carro, tem multa até para técnico de futebol. Caraca! Tinha a lista dos jogadores dele ali, compartilhava com alguém e ele tomou uma multa, uma multa. Então não é só para pessoa jurídica também, é para pessoa física que usa os dados. Exatamente! A lei protege só dados de pessoa física, ela não protege CNPJ, mas ela se aplica a toda pessoa física ou jurídica que trate dados para obter lucro. Então se você é um microempreendedor individual e você está usando dados ali para fazer o seu e-mail marketing sem ter o consentimento, a lei se aplica a você. Caraca! Então é realmente para a gente não esperar até agosto do ano que vem, é a partir de agora. É a partir de agora. Exato! Até porque é importante perceber que as multas vêm a partir de 2021. As multas, a gente está a salvo delas até agosto de 2021. Mas a LGPD é uma lei. Então, como lei, ela pode ser usada como base para processo judicial. Então qualquer pessoa pode amanhã entrar num juizado especial cível, numa pequenas causas ou na justiça comum em entrar com um processo contra qualquer outra pessoa falando, olha, ele não tratou meus dados pessoais como deveria. E tanto faz ter a NPD, tanto faz ter multa ou não, você pode tomar uma condenação por danos morais. Cara! Desde já. Isso já está acontecendo, inclusive, já tem empresas que tratam já. E está acontecendo só para grandes ou está acontecendo para todo mundo? Acho que conforme as pessoas, as pessoas físicas, porém, tiverem mais conhecimento sobre a LGPD, acho que a bola começa a aumentar também, né? E aí vai começar meio, pelo amor ou pela dor, as coisas vão ter que começar a acontecer. Mas já está acontecendo para vários setores tamanhos diferentes ou ainda está pequeno? Ainda está pequeno porque não faz nem um mês que a lei está valendo ainda, né? Ela começou a valer no final de setembro, do meio para o final de setembro. Mas a gente já tem uma condenação para uma empresa grande do ramo das construtoras, né? Construtora, construção civil. A gente já tem uma primeira condenação aí com base na LGPD e os tribunais já estão preparados para isso. Quando você vai, sempre que você vai entrar com uma ação, você tem que dizer para o tribunal qual é o assunto da ação. O assunto, proteção de dados pessoais e privacidade já está lá para quando você entrar com sua ação, você já escolher a LGPD. Caraca, não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. Tem que se mexer, tem que ser prioridade zero do negócio, né? Tem que ser prioridade zero, realmente. E agora, cara, acho que muita gente está escutando a gente, está vendo a gente, está se perguntando, cara, assustei, como que eu me preparo para isso? Existe algum lugar com as informações consolidadas do que precisa ser feito para que a primeira pessoa conheça, já conheceu aqui com a gente, mas para que ela, de fato, se sinta confortável que ela está fazendo a coisa do jeito certo? Sim. A gente tem muito material online, tem muito material online, muito material bom, muito material ruim, como é costume na internet, né? Mas, as empresas grandes buscam consultorias para fazer essa adequação. As empresas menores buscam fazer isso de uma maneira interna, mas, tanto para uma grande, quanto para uma pequena, o caminho para a adequação é sempre o mesmo. O caminho para a adequação é você ter consciência dos seus dados, o que você trata. Tem o mapeamento dos seus dados, olha, eu trato isso, eu trato aquilo. A legitimidade desse tratamento, assim, a gente fala muito de consentimento, mas existem outras razões pelas quais você pode tratar dados também. se você tem um contrato com uma pessoa, você pode tratar esses dados dela desde que sejam necessários para o contrato. Se são dados que você está tratando por saúde, para o benefício da saúde da pessoa, também. Existem muitos dispostos na lei. Então, tenha o mapeamento dos seus dados, saiba por que você trata e esteja preparado para atender o pedido das pessoas físicas. Então, eu tenho, eu sou um microempreendedor, eu sou um empreendedor individual. Eu tenho os dados dos meus compradores porque eu vou mandar para eles uma newsletter. Isso é o meu principal, meu principal tratamento de dados é esse. Então, eu tenho que ter a lista ali de quem são essas pessoas, quais dados delas eu tenho e por que eu tenho. Eu vou ter aquele opt-in, vou ter aquela prova. Esse é o caminho. Isso fica cada vez mais complicado quanto maior vai ficando a empresa, né? Mas, é possível se adequar, é possível estar adequado à lei. E vale para cá, a gente já falou, né? Mas, só para reforçar, vale para todos os canais, vale para a newsletter, vale para o WhatsApp, se eu quiser, como empreendedor, mandar mensagem pelo WhatsApp, não é porque o cara me deu o opt-in no e-mail que eu posso usar o WhatsApp para entrar em contato com ele, né? Exato, exato. A verdade é que, assim, o dado pessoal, que é o que a lei protege, o dado pessoal é qualquer informação que te identifique ou te torne identificado. Então, não é só o seu nome, não é só o seu RG. É o seu nome, seu RG, seu CPF, seu telefone, seu e-mail, seu endereço, onde você trabalha, o seu histórico de compras, pode ser um dado pessoal, se eu puder te identificar por ele. Então, tudo isso é um dado pessoal e toda vez que você usar um deles, você tem que ser transparente com a pessoa sobre o que você vai usar e para que você vai usar. Então, isso pode ser, sim, pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail, pode ser o histórico de compras, pode ser até de alocalização, se for o caso. Eu tenho que sempre informar, ter a legitimidade para tratar, seja pelo consentimento, seja por um contrato, seja por qualquer outra das leis estimadoras da lei e tratar com responsabilidade. Ter isso pronto para, se amanhã a autoridade vier te perguntar, você fala, olha, tá aqui, eu posso tratar por causa disso. É aquela famosa ficha que a gente preenche quando compra ou quando faz o download no negócio, tem que colocar a sua informação Deus e o mundo ali, você daqui a pouco pede o dado da sua avó e aí depois de um mês a pessoa entra em contato para uma coisa nada a ver, que você só preencheu porque você queria fazer o download de um e-book lá no começo, não vai poder mais. Exato. Sabe outro exemplo legal que a gente pode trazer aí? Isso não é de processo judicial, processo judicial, como eu te disse, só tem um até agora, mas o ano passado a gente teve muita multa do Ministério Público, inclusive por uma grande rede de farmácias, porque a pessoa chegou lá e falou, quero comprar um remédio tal. Ah, tudo bem, me passa o seu CPF, como é prática em toda farmácia, né? Essa pessoa falou, eu não quero passar meu CPF, eu quero comprar o remédio só, então eu não posso te vender. Por que você não pode me vender? Você não precisa do meu CPF para fazer a compra. Essa rede de farmácias muito famosa, uma das maiores do Brasil, tomou uma multa de 10 milhões de reais. Caraca, e é muito legal ouvir isso, você vê que de fato a importância da proteção dos dados está se tornando realidade, coisa que a gente sempre, como consumidor, eu sempre quis. Como empresa não podia acontecer, tem que acontecer também, né? Vale dos dois lados. É positivo, isso, o que a gente vê, eu no caso, eu trabalho em consultoria, ajudando as empresas, as empresas grandes e de médio porte a se adequarem. Uma coisa que a gente vê é que quando você sai de um projeto de adequação LGBT, a empresa sai como uma empresa melhor. Você se organiza, você entende o que você tem, você sincroniza os seus sistemas, a empresa sai como uma empresa melhor e sai pronta, né? Sai pronta pra adequação, sai pronta pra lei, isso é muito bom. É, assusta, como qualquer mudança grande, com multa ainda no meio, assusta, mas é pra um bem maior. E é o que você falou, né? Tem que ser rápido, mas as coisas já ajustadas vão ser, vão funcionar de um jeito muito melhor pra empresa, inclusive, né? Não tem porquê só fazer uma coisa errada, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Felizmente, tem que acontecer. Cara, eu acho que tem tanta coisa que a gente, empreendedor, tem muito trabalho pra fazer, quem não fez ainda tá atrasado e tem que começar a colocar a mão na massa porque tá valendo. E se você que tá assistindo a gente não sabia o que é LGBT, não sabia o que precisava fazer, agora você já sabe e agora tá na hora de colocar a mão na massa, eu também tenho muita lição de casa aqui também. Tiago, obrigado pelo seu tempo, acho que eu tenho certeza, eu tenho certeza que ajudou muita gente, pode deixar seu contato aqui no... Posso deixar seu contato de LinkedIn aqui também pra galera se quiser te procurar? Pode, claro, claro. Eu que agradeço pela nossa conversa aí. Boa. Quer deixar uma mensagem final assim do que você tem visto que tem acontecido nesse mercado agora com essa mudança? Olha, o que eu tenho visto é uma corrida, uma corrida mesmo, ainda mais agora com a Lei Valenda, uma corrida desenfreada pra adequação. Isso é muito bom, isso é muito bom pra todos nós, isso é bom pras empresas também e eu acho que a gente vai entrar num período, a gente vai entrar numa era de maior proteção à nossa intimidade, maior proteção à nossa privacidade, a gente vai ter mais dignidade no jeito que a gente lida com as empresas e no jeito que as empresas lidam com a gente. o balanço final é muito positivo pra nós. Ah, tenho certeza, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo e pra você que está assistindo a gente aqui e se não está inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo ou se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo, uma vez por mês, tem entrevista com alguma pessoa foda de algum assunto, hoje aqui o Thiago falar da IGPD e todo mês tem coisa nova. A gente se vê semana que vem. Fui! Até! E aí